Eu nunca pensei que esse dia ia chegar, só existiam 3 certezas para um fã de DBD. 1. O Jason provavelmente nunca viria para o jogo. 2. Nós nunca teríamos progressão entre plataformas. E 3. Nunca teríamos mais de um modo de jogo, especialmente um de 2 killers contra 8 sobreviventes. E adivinha só, não só tudo isso tem 99% de chance de acontecer, como nós temos um capítulo de D&D que abriu novas portas para inúmeras franquias novas, Castlevania está vindo aí, novos jogos no universo de DBD, 3 para ser exato, mais modos de jogos vindo, a possibilidade de termos mais de um Vecna dentro do jogo e muito mais coisas que eu quero discutir com vocês hoje. Pois é, no começo do mês passado, eu quase fiz um vídeo oposto a esse aqui. O título seria o seguinte, esse é um péssimo momento para ser fã de DBD. E o motivo era simples, após a atualização do jogo para Unreal Engine 5, o game virou um Rollback Simulator. Não importava se você tivesse 1GB de internet e o PC da NASA, a Unreal 5 faria você se sentir utilizando um notebook da Positivo comprado nas Casas Bahia. Pois é, estava ruim assim. Eu queria até gravar uma gameplay de todos os killers para o vídeo passado e eu sofri mais do que fã de Hunter vs Hunter. Cara, o meu personagem estava com mais tremedeira do que meu amigo viciado em pré-treino. Isso aí é complicadíssimo. Eu sei que sempre dizem isso em momentos inapropriados, mas realmente estava injogável. Mas é nessas situações que nascem os campeões. Como se fossem o Boston Celtics de Bill Russell. Não, pera, referência de Dozo. Eu quis dizer Lakers de Kobe e Shaq. A Behavior com certeza virou essa partida perdida. Eu nunca pensei que eu diria isso, mas eu fico feliz que deixaram o Machiocotê cozinhar. Eu não sei se vocês estão ligados no drama da franquia do Jason, mas eu vou tentar resumir para vocês aqui. O Victor Miller, que era o roteirista do primeiro filme que deu início à franquia de Sexta-feira 13, ele processou Sean Cunningham pelos direitos de tudo que ele criou. Esse processo foi seríssimo e impediu qualquer produção relacionada a Jason. Isso matou o jogo assimétrico, aquele que era muito divertido, fez os filmes entrarem em hiato indeterminado, impediu Jason de vir para o DBD e o mascarado musculoso, ele ficou na geladeira por muito tempo mesmo. Até depois do fim do processo, que acabou criando novos problemas porque o personagem e a franquia ficou dividido em dois. Parece que a parte dele infantil, a mãe dele e Camp Crystal Lake ficaram com Miller, e o resto ficou com Sean Cunningham, que é o Jason adulto e os direitos internacionais. É complicado. A situação era a seguinte, parecia que o ressentimento entre Miller e Sean eram grandes o suficiente para destruir um dos maiores legados de terror. Até que aconteceu isso daqui. Pois é, do nada, Jason no multiversos. Isso só foi possível devido a criação da Jason Universe, um universo multimídia que vai abranger filmes, séries, jogos, experiências imersivas e mais. Finalmente, o Sean e Victor Miller entenderam que brigar só rende grana para boxeadores, e finalmente resolveram se unir para fazer uma boa seda. Isso não é referência à maconha, pelo amor de Deus, é como a gente chama dinheiro por aqui no Nordeste. O processo acabou, os direitos estão unificados de certa forma, e as collabs já começaram. E como o Sean Coneyhan já disse diretamente para o Machiocotê que ele queria o Jason no jogo, e o Machiocotê já disse abertamente que faria coisas indescritíveis para ter o mascarado no DBD, a gente pode ter 99% de certeza que ele está vindo para o jogo. É mais certo ainda do que o Vecna do Stranger Things vir para o DBD, mas a gente fala disso mais tarde, pois finalmente nós teremos o Cross Progression no jogo. Quatro anos atrás, a Behavior anunciou a progressão entre plataformas, e disseram que estava vindo para o jogo. O que resultou numa broxada geral, pois o cross que veio foi apenas entre a Steam e a Epic Games, duas plataformas, aliás, apenas uma plataforma, que é o PC. O pessoal do console ficou na mão, e surgiram muitos rumores de que a culpada disso era a Sony. A conversa que estava rolando na praça era de que as empresas estavam com medo, pois como na Steam você pega o Excels bem mais barato, a Sony, a Nintendo e o Xbox poderiam perder uma grana, já que não faria muito sentido gastar extra, bastava comprar na Steam e jogar na sua plataforma preferida. E sabe o que é engraçado? É que talvez os rumores tenham algum fundo de verdade, pois alguns cosméticos licenciados não poderão ser compartilhados entre plataformas, além de Oric Cells e novas skins exclusivas de cada plataforma também não podem ser compartilhadas. Pois é, isso daria algum incentivo para você se manter na plataforma que você já joga. E pelo que eu entendi, a forma que as contas vão ser combinadas é levando em conta o maior número ou nível do item, comparando uma conta à outra. Por exemplo, se numa conta você é Prestígio 90 e na outra é Prestígio 2 de Dwight, a conta vai ficar com Dwight P90. E eles vão utilizar essa mesma lógica para perks, addons e itens. Mesmo você não ficando com a soma de tudo, já é muito melhor do que nada. Aliás, até pouco tempo atrás, o Cross Progression não passava de um sonho, bicho. E saber que vai virar realidade é foda, o que nos leva ao novo modo de jogo, 2v8. Nós acabamos de testar um modificador muito foda, o Chaos Shuffle. E em julho, a gente vai poder testar o primeiro modo de jogo novo, que foi muito pedido e negado pela Behavior. A ideia é a seguinte, os sobreviventes não terão perks e sim classes. De todos os assassinos originais, você vai ter apenas 5 opções deles para escolher e os efeitos de estado de um killer serão compartilhados para o outro. Digamos que um dos dois killers está com efeito de celeridade, que é velocidade extra. Então, o outro também ficaria. Não terão ganchos e sim gaiolas em formato de garras, então talvez role uma festa de túnel. Mas nesse modo, eu espero nada menos do que o absoluto caos. Então, o túnel é o de menos. Inicialmente, a gente vai receber uma versão simples desse 2v8, que vai ser modificada e melhorada com o tempo. Soa hype e poggers, como diria o Davizinho. Eu acho que esses novos modos de jogo, que estão vindo entre eventos, eles vão dar uma balançada legal no game. E no quesito eventos, eu sei que tem muita gente que reclama e não gosta de participar. O pessoal geralmente reclama que os eventos eram um momento para você aproveitar bônus e pegar roupinhas, mas acaba sendo uma bagaceira medonha de túnel, slug, genrush e tudo o que você ama no DBD quando você é um casual. Então, para quem não curte participar de eventos, por qualquer motivo que seja, agora vai existir uma opção de fila normal para você não ter que participar e lidar com o caos. Ou aqueles minijogos que geralmente aparecem dentro dos mapas durante essas épocas festivas, que eu sei que tem gente que também não gosta. Olha, Xablauzinho, a minha política como consumidor é simples. Tendo mais opções, eu fico feliz. Mesmo eu curtindo participar do evento, eu sei que tem gente que não curte. Então, todo mundo fica feliz. Agora que eu falei, eu percebi que isso aí é utopia. Mas você entendeu, ninguém nunca vai ser todo mundo feliz, né? Mas enfim. E nós também vamos ter um sistema novo de desafios diários, semanais e de eventos para você se empanturrar de BPs. Basicamente, eu acho que a Behavior está querendo que você fique mais tempo no jogo e não só volte quando tem atualização nova. Agora vai ter evento, desafio, agora vai ter um baú. Aliás, eu percebi nesse tempo que eu estive fora, que na loja apareceu um baú de recompensa diária, onde você clica e ganha Blood Points. Eu achei bacana, cara. O DBD está ficando parecido com outros jogos de live service padrão. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eles estão tentando te incentivar a entrar e jogar todo dia. E ainda nessa vibe de dúvida, o famigerado Basic Kit Mori vai vir para o jogo. O que me surpreendeu um pouco, eu não vou negar. Para quem não sabe ou não lembra, a gente teve uma PTB para testar esse Mori Finisher e o Unbreakable Basic Kit. Olha, isso aí funcionava como uma mecânica para deixar o Slug mais dinâmico. Caso o Killer quisesse derrubar todos os sobreviventes, a partir da cabaria com a animação de Mori. Pronto, nada de deixar o Slug ali para sempre. E para balancear isso, a Breaking Quebrável era Basic Kit. Então você ia poder se levantar sozinho, caso o Killer não conseguisse derrubar todos da partida a tempo de dar o Finisher. Isso aí é legal também, porque eu sei que tem gente que odeia ficar no chão, como eu acabei de falar. Aí você pode se levantar agora. Mas, dito isso, eles vão adicionar o Mori Finisher e eles também vão deixar aquele Mori Amarelo Basic Kit. Ou seja, o último sobrevivente vai tomar Memento. Mas, eu não sei se eles vão trazer o Unbreakable Basic Kit para balancear isso aí. Então, vamos ver como é que desenrola isso aí. Ah, e as oferendas de Memento. Agora elas vão dar Blood Points. Caso você consiga terminar o jogo com o Mori Finisher, creio eu. Essa adição de uma mecânica nova, ela vai dar um ar fresco ao game. E falando em novas adições, eu não podia esquecer do Vecna, dos Bardos, do novo mapa e a mecânica nova de baús e itens que vieram na DLC de Dungeons & Dragons. O Kilo é novo, ele tem uma boa curva de aprendizado, bicho. Ele possui quatro poderes, que podem ser selecionados a partir de um menu. Isso aí eu achei muito da hora. Um desses poderes são a caveirinha anti-loop, que pode ser evitada se agachando. O outro é uma mão que bloqueia a pallet ou levanta ela, que pela minha experiência, é melhor utilizada enquanto o sobrevivente derruba a pallet, pois ele meio que fica preso na animação e você consegue alcançar ele. A gente também tem o poder de uma bola, que serve para rastrear os sobreviventes. E o meu favorito é o de voar, que pode ser utilizado para se aproximar dos sobreviventes, da bodyblock ou passar por janelas ou pallets ou qualquer coisa que seja baixinha para você passar por cima. Cada poder, ele tem o seu cooldown e você provavelmente vai querer utilizar todos eles, mas a mãozinha, as caveiras e os voos são os que eu mais utilizei. Durante a PTB, o Vecna parecia um pouco fraco, estilo Freddy, que tinha vários poderes e por ter tanta variedade, eles não poderiam ser muito fortes. Mas agora que ele foi lançado, o bichinho está bem forte, viu? O maior problema que ele tinha eram os atrasos e o tempo de espera após utilizar o poder, que faz ele parecer meio lerdo. Mas como eles diminuíram esses cooldowns, está muito gostoso de jogar com ele. É muito cedo para dizer qual tier que ele está, mas ele é bem divertido de utilizar, isso com certeza ele é. Agora que eles nerfaram mais uma vez o Chucky, nós temos ao menos outro killer divertido para substituir ele. Descansa em paz, cara legal e pessoas que amavam jogar de Chucky. Talvez eu esteja sendo um pouquinho dramático, vamos ver como é que vai ficar o Chucky seguindo em frente. A gameplay, força, diversão e até o memento do Vecna são de qualidade, bicho. O único problema dele é que agora quando alguém disser Lich, eu não vou saber se eles se referem à vantagem da Feng Min, ao Vecna ou ao melhor, pior advogado de suits. Pois é. Ah, e eu ia me esquecendo das vantagens. As perks do Lich ou Vecna são Arrogância Sombria, que aumenta em 25% o tempo que você fica atordoado, mas em contrapartida, ele também aumenta em 25% da sua velocidade de pulo de janelas. Com certeza alguém vai combinar ela com Bambuzo e Anatomia Superior no Maes para ver o quão rápido você pula janelas. Ele também tem outra perk, chamada Toque Morto, que deixa o sobrevivente exausto sempre que ele assustar um curvo. Eu achei essa muito nicho, mas tudo bem. E a última perk dele é Sintonização de Entrelaço. Talvez eu estou traduzindo errado esses nomes, mas tudo bem. Essa perk faz o sobrevivente a derrubar itens depletados. Ela revela a hora dos sobreviventes perto desse item por 12 segundos e ainda os deixa alheios por 30. Sinceramente, eu acho que usaria apenas a primeira perk dele e na build meme que eu citei. Sua divertido. E eu acho que na gameplay de fundo eu já estou utilizando ela, porém eu não peguei muitos mapos bons de pular janela. Enfim, além do Arc Leak, nós também recebemos um sobrevivente que são dois, dependendo da skin que você utilizar. Essa ideia é ótima, bicho. Me lembra um pouquinho a Legião, que tem várias skins para os 4 killers que fazem parte da Legião. As perks do bardo são as seguintes. Ilusão Espelhada, que permite criar uma ilusão de que você está fazendo gen, abrindo portão, abrindo baús ou tirando totens por 120 segundos. Eu acho que de longe dá para enganar o killer, mas não sei se é muito útil essa perk não. E a próxima perk dele é Vista Firme, que permite ver aura de baús e geradores dentro de 24 metros, caso você esteja parado a 4 segundos. Essas perks aí, cara, elas são úteis para algumas pessoas, mas eu estou começando a achar que eles devem começar a lançar duas perks por cada personagem, porque não estão muito legais essas perks não, cara, me perdoa. E agora vem a minha favorita, bicho, a inspiração do bardo. Você vai rolar um dado de D20, e baseado no resultado, você dá uma porcentagem de 1% a 3% de bônus de progressão de gerador para cada sobrevivente estiver próximo de você. Eu acho que seria mais útil fazer gen junto, porque, na realidade, o verdadeiro uso dessa perk é para perturbar o killer após dar um stun nele. Esse é o novo e melhorado t-bag. Olha esse sorrisinho, essa cara saruel que ele faz, cara. Impossível tancar. Outra coisa interessante desse capítulo é um sistema novo de baús que te dão itens mágicos baseados no número que você tirou na rolada de dados. Os itens, eles podem te dar celeridade, permitir enxergar o uso dos poderes do Vecna, evitar que ele veja sua aura, ou permitir que você se teleporte de um armário para outro. E se você estiver utilizando o olho do Vecna no último gancho, ele consegue te dar um memento personalizado e rápido, que nem a Sadako e o Cabeça de Hipotenusa. Eu achei um toque legal, porque ele está tentando recuperar o olho dele, né, pô? Ele não quer ficar zaroi que nem o... Ficou o nome daquele comediante? Enfim. Como se não fosse o suficiente, ainda por cima, existe uma chance de termos dois Vecnas dentro do jogo. Pois, numa entrevista com o Slasher Radio, o Macho Cotelli foi questionado sobre o Vecna de Stranger Things vir como skin do Vecna de D&D. Macho negou a possibilidade, por serem duas licenças diferentes que podiam entrar em conflito na saída de uma das duas. Mas ele deixou subtendido que ele estaria aberto a trazer o outro Vecna de Stranger Things como um personagem próprio, o que é melhor ainda. Agora, um pouquinho de drama pra você que gosta disso, bicho. Mais ou menos uma semana atrás, vazou a existência de um programa secreto da Behavior, que utilizava jogadores de DVD como consultantes para mudanças do jogo. É como se fosse uma vaga de teste de qualidade, só que foi aberta pra comunidade. Sinceramente, eu acho isso aí muito bom, mas tem um problema. Muitos começaram a questionar a existência do programa de Fog Whispers, pois havia uma percepção errônea das pessoas de que os Fogs seriam a voz da comunidade para balanceamento também. Então, a informação da existência de um grupo só pra isso meio que constrangeu e enfureceu alguns dos Fogs, como o Spooky Loops, que decidiu abandonar completamente o programa por causa disso. Segundo ele, a existência de outro grupo de teste de qualidade diminui o título de Fog, e eu acredito que outros parceiros possam sentir o mesmo. Mas, como eu falei, eu acho que isso é uma coisa boa, e eu fico feliz que eles escolheram bons consultantes, como o Hens e o Otofu. Além disso, a Behavior ainda anunciou ao menos três projetos no universo de DVD. The Casting of Rankstone, que parece aqueles jogos meio novelinha, estilo The Quarry, What the Fog, que é um jogo co-op, roguelike, cartunesco, e Project T, um shooter PVE que vai utilizar a ajuda dos jogadores pra fazer o game. Isso aí, cara, como é que a gente vai ajudar, mano? Eu acho que eu vou mandar um e-mail ali, ó, só pra dar uma brincada. Enfim. Ou seja, bicho, tem muita coisa legal vindo pra expandir o universo de DVD, e olha que eu nem falei nada de Castlevania, e as inúmeras franquias que podem vir pro jogo, agora que não estamos presos apenas ao gênero de terror. Jason, 2V8, Cross Progression, Castlevania, novos jogos, e um leque imenso de novas licenças pra vir pro jogo, apontam que é um ótimo momento para ser fã de DVD. Agora vamos falar sobre o elefante na sala. O motivo de eu ter desaparecido por um mês, está na sua tela agora. Um vídeo de 3 horas detalhando toda a loja do DVD. Foi uma delícia fazer esse vídeo, bicho. Beba sua água, come seus vegetais, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. vou deixar em um vídeo e o final do vídeo deornada. Vou deixar o final do vídeo.